Olá, Terracos e alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Amazon Prime Video. E antes que eu conto para vocês o que chega hoje no catálogo da Amazon Prime Video, eu peço para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, que se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, vocês que curtem o trabalho que eu faço aqui no canal, vão ajudar muito com o crescimento aqui do canal no YouTube. E eu também peço a colaboração de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba Guia Definitivo de Tudo. Com isso, nós também vamos crescer muito lá no Instagram. Então, corre lá e dá essa força para a gente. 17 de abril estreia Silla and the Spades. Cinco facções administram a vida subterrânea do prestigiado internato Hardwell. À frente da facção mais poderosa de Spades está Silla Summers, aos 17 anos. Charmosa e insensível, ela escolhe quem mantém próximo e quem afastar, caminhando da linha tênue entre ser tímida e amada. A Batalha das Correntes. A história dramática da corrida acirrada entre os titãs da eletricidade, Thomas Edison e George Westinghouse, para determinar qual sistema elétrico alimentaria o mundo moderno. E, T-Axon e Inigens, essas foram as estrelas do dia no catálogo da Amazon Prime Video. Aproveitem e comentem aqui o que vocês mais querem ver esse mês no catálogo da streaming. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. Não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.